Você já ouviu falar sobre os feitos heróicos dos músicos e engenheiros do Titanic? Ou que naquela noite fatídica havia um navio a apenas 10 km de distância do Titanic que poderia ter salvado a todos? A história do lendário navio é terrível. E alguns dos fatos sobre o Titanic e aquela mal fadada noite nos fazem sentir mal. Mas vale a pena conhecê-los, pois podem revelar muitos segredos. Nesse episódio contarei alguns fatos assustadores e interessantes sobre o Titanic que farão seu sangue gelar. Vamos lá! O Titanic era impressionante, não só pelo seu tamanho, mas também pelo seu interior. O navio tinha diversas salas diferentes, uma sala de leitura, uma sala de fumo e outras tantas. Todas elas estavam à disposição dos passageiros da primeira classe, servidos por dezenas de tripulantes e animadas pelos músicos. Havia um total de 8 músicos a bordo do navio. É o que muita gente lembra quando se trata do naufrágio do navio, pois os músicos ficaram no convés e tocaram enquanto as pessoas corriam apavoradas. Um sobrevivente de sorte, um passageiro de segunda classe, disse que houveram muitos atos de coragem na noite fatídica, mas nem chegaram aos pés do feito heróico dos músicos. Os músicos sabiam que não lhes restava muito tempo de vida. Sabiam que em poucos minutos as pessoas estariam nas águas geladas. Perceberam o horror e a inevitabilidade da situação, mas não demonstraram medo e tocaram até o fim para tentar acalmar os passageiros. Infelizmente, nenhum dos 8 músicos sobreviveu à tragédia, mas seu feito heróico será sempre lembrado. Engenheiros Igualmente heróicos foram os engenheiros do Titanic, mas se os músicos animavam os passageiros e tentavam cortar a tensão, os engenheiros mantiveram o navio ligado até o fim. Literalmente até o fim. As luzes se apagaram apenas alguns minutos antes do navio afundar. Essa cena está no filme de James Cameron, logo antes da cena em que o Titanic se parte ao meio. O Titanic tinha cerca de 900 tripulantes. Após a tragédia, menos de um terço dos trabalhadores sobreviveram. Infelizmente, nenhum engenheiro estava entre eles. Eles simplesmente não tiveram tempo para se salvar. Eles mantiveram a eletricidade a bordo para que os operadores de rádio pudessem transmitir sinais de socorro e os passageiros pudessem ser resgatados sem tanta dificuldade. Também mantiveram as bombas do navio funcionando, prolongando o máximo possível o naufrágio. Todos os 35 engenheiros morreram com o Titanic. Nenhum sobreviveu. Um memorial foi erguido em sua homenagem na cidade britânica de Southampton, dedicado a esses profissionais honrados. Uma figura de bronza da deusa alada Nike está na proa do navio, segurando coroas com os braços bem abertos. Ela se eleva sobre dois baixos relevos conectados por uma proa semicircular, que representa os mecânicos do Titanic trabalhando. Você sabe o que aconteceu quando o navio bateu no iceberg? Muitas pessoas pensam que o iceberg abriu um buraco no Titanic, que fez com que o navio se enchesse de água e afundasse. Na verdade, ele não fez um buraco, meio que rasgou o casco. E isso pode ter sido causado pelo fogo. Muitos especialistas acreditam que o incêndio nas caldeiras começou antes de o navio deixar o porto, e continuou por vários dias. Inicialmente, essa versão foi considerada absurda, mas é confirmada pelo fato de que as fotos do navio no porto mostram grandes vestígios de fuligem no casco do navio, indicando um incêndio recente. Além disso, a versão bate com as palavras do foguista do Titanic, John Dealey, que disse que um sério incêndio durou cinco dias, na caldeira número seis. Acredita-se que o incidente foi encoberto, para não manchar a credibilidade da White Star Line Company. O fogo tornou o casco externo do navio quebradiço. E depois que o Titanic colidiu com o iceberg, exatamente onde o fogo havia ocorrido, o casco não conseguiu suportar a pressão e se rompeu. Os rebites estalaram, a água vazou pelas placas de metal e começou a encher o navio. Muitos especialistas acreditam que foi o incêndio que destruiu o navio, porque se não tivesse ocorrido, o casco teria sobrevivido à colisão com o iceberg. Poderíamos ter mais sobreviventes daquela noite? Alguns dizem que sim. Bastariam apenas mais alguns botes salva-vidas a bordo do navio. No entanto, outros acreditam que a tragédia do Titanic foi predeterminada e prevista por alguns escritores antes do desastre. Fique ligado para descobrir os detalhes assustadores dessas previsões e entender como os passageiros e membros da tripulação poderiam ter sido salvos. Vamos lá! Um dos principais motivos que tornam o naufrágio do Titanic tão horrível é o número de vítimas. Na fatídica noite de abril, entre 1.500 e 1.600 pessoas foram vítimas do naufrágio. Ninguém sabe o número exato. Isso é cerca de 2 terços de todas as pessoas a bordo, porque no momento da colisão com o iceberg, havia 2.224 pessoas no Titanic. Acredita-se que o enorme número de vítimas seja consequência direta do número insuficiente de botes salva-vidas. Poderia haver 60 botes salva-vidas a bordo, nos quais todos os passageiros teriam sobrevivido, mas só haviam 20. Além disso, a tripulação levou muito tempo para preparar os botes. Estima-se que os oficiais gastaram 60 dos 160 minutos durante os quais o navio afundou. Por fim, os botes não foram totalmente ocupados. Esse momento é mostrado até no lendário filme de James Cameron. Muitos acreditam que se houvessem mais botes, se eles fossem descidos mais rápido. E se estivessem lotados, o número de sobreviventes poderia ter sido próximo a 2.000, e é difícil argumentar contra isso. Mas a salvação não poderia ficar apenas na conta dos botes. Aquelas pessoas poderiam ter sido salvas pelos navios que estavam relativamente próximos ao Titanic naquela noite. Provavelmente você saiba que os sobreviventes foram resgatados pelo navio a vapor Carpaccia. Foi esse navio que avançou a toda velocidade para o local da tragédia. Mas ele só chegou lá por volta das 4 da manhã, cerca de uma hora e meia após o Titanic ter afundado completamente. No entanto, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Logo após o desastre, ficou claro que o Carpaccia não era o navio mais próximo do local do naufrágio do Titanic. Muito mais perto do navio estava o SS Californian, numa distância de mais ou menos 10 quilômetros. Era muito perto. Para se ter ideia, o Carpaccia estava a 93 quilômetros do Titanic. Os tripulantes do SS Californian viram todos os sinalizadores do Titanic e até tentaram convencer o capitão do navio a ir para o local. No entanto, o capitão não deu muita bola para isso. A tripulação do SS Californian não o ajudou de forma alguma, naufragando. Posteriormente, o capitão do SS Californian, Stanley Lorde, foi acusado de inação e logo se aposentou. Muitos especialistas concordam que se o capitão tivesse tomado a decisão certa e conduzido o navio para o Titanic, o SS Californian teria sido capaz de salvar um grande número de pessoas, pois estava muito perto. Provavelmente teria conseguido chegar ao local antes mesmo do Titanic afundar completamente. As previsões do naufrágio do Titanic O Titanic foi chamado de navio inafundável, antes mesmo de sua viagem inaugural. E, de fato, foi projetado de maneira muito precisa. No começo do século XX, o Titanic era um navio revolucionário, que podia se manter à tona mesmo se vários compartimentos fossem seriamente danificados. Mas e se nada disso importasse e o destino do navio fosse realmente o fundo do mar? Muitos acreditam que o naufrágio foi previsto muito antes de partir para a América. Em 1898, foi publicado o livro do escritor Morgan Robertson, denominado Futilidade, que foi republicado em 1912 como O Naufrágio do Titã, em tradução livre. E foi exatamente no mesmo ano do Naufrágio do Titanic que o livro se tornou popular. E não foi nenhuma surpresa. Neste livro, Robertson descreve em detalhes extremos o naufrágio de um enorme navio a vapor, muito semelhante ao Titanic. A quantidade de detalhes no livro que acabou coincidindo com a realidade é impressionante. No livro de Robertson, o navio se chama Titã. Como o Titanic, ele navegou da Inglaterra para a América. Como o Titanic, ele naufragou em uma noite de abril de 1912, no Oceano Atlântico. Como o Titanic, ele colidiu com um iceberg a este bordo. Além disso, o principal motivo do grande número de vítimas no livro de Robertson é o mesmo da realidade. A falta de bote salva-vidas devido à confiança dos donos do navio. Até o tamanho do Titã e do Titanic real são muito semelhantes. É difícil de acreditar que tudo não passa de coincidência. Será que Robertson teve uma visão, sabia o que aconteceria e tentou alertar o mundo com seu livro? A cada nova revelação sobre o Titanic e as pessoas a ele associadas, começa-se a acreditar que muitas pessoas são capazes de prever o futuro. William Thomas Steed é outro desses visionários. Ele era um jornalista britânico, publicitário e figura pública. Era conhecido como um provável candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 1912 e foi um dos pioneiros do jornalismo investigativo. Mas para muitas pessoas, ele é conhecido como o homem que pode ter previsto na alforagem do Titanic junto com Robertson. Alguns anos antes da tragédia, William, que costumava dizer que não morreria sua própria morte, lançou duas histórias. No primeiro chamado Como o navio a vapor afundou no meio do Atlântico por um sobrevivente. Ele narra a colisão de dois navios a vapor e a falta de bote salva-vidas. Na segunda história intitulada Do Velho Mundo ao Novo, em tradução livre, ele narra o acidente de um navio e um iceberg. Não há tantas coincidências quanto no livro de Robertson. Mas ainda assim, a viagem para a América, o iceberg, o naufrágio no meio do Atlântico, o cenário do naufrágio é exatamente o mesmo do Titanic. Será que ele sabia algo sobre isso? A propósito, William Thomas Steed estava no Titanic naquela noite fatídica. Infelizmente, ele não sobreviveu à catástrofe. Isso é tudo, pessoal. Qual o fato bizarro sobre o Titanic mais impressionou você? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até logo.